Eu posso tomar... Olha, esse aqui é lá, no parque. Você pegou aqui? Você pegou isso daqui? O que? Isso que você tem na mão, você pegou aqui? Não, você trouxe de algum lugar? Não. 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 Venha aqui. Venha aqui. O que você tem aqui? Vamos lá. Vamos lá. Não. Olha, ele diz que é que é que é que é. Não. Vem cá. Esse é brilhante Brilhante Mas é pequeno Eu acho que eu sei Não toque Não toque Obrigado.